O Fabiano Vieira, meu grande amigo, estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para você. Muitos anos de vida, que Deus te abençoe muito. Quero desejar também uma boa recuperação, que você tenha muita força e fé, cowboy. Isso é só mais um obstáculo que você vai vencer com muita raça e garra, como você sempre teve. Forte abraço, meu amigo. Fique com Deus. Oi, Fabiano, é o Dakota Butter. Feliz aniversário, meu amigo. Eu te conheço e se inscreva no canal. Oi, Fabiano, velho cachorro. Estou passando aqui, meu amigo, para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida, saúde, sabedoria e paz. É um guerreiro, batalhador, que jamais desiste dos seus sonhos de ir em busca do que quer. Sempre com um sorriso no rosto. E pode ter certeza, meu amigo, estamos todos aqui torcendo e orando pela sua recuperação, tá bom? Um abraço do cachorro, velho. Deus abençoe, meu irmão. Saudades de você, cachorro, velho. Ô, Fabiano, não, velho. Chonado. Sabão falando aqui, meu irmão. Passando aqui para te desejar melhores. Que Deus esteja contigo, te dando força. Que você não desista, não. Esteja firme. Estamos de longe aqui, mas a gente está torcendo. A gente está aqui nas orações, vendo a sua recuperação. Um beijão no seu coração, que Deus te abençoe. E não desista, não, meu irmão. Estamos aqui firmes e fortes contigo. Never give up, Fabiano, velho. Você é raiz, rapaz. Você é diferente. Pra cima. Hoje é um dia especial de celebrar o seu aniversário, Fabiano Vieira. Desejo para você muitas glórias, conquistas e sucesso. Deus já te abençoou muito e vai te abençoar ainda mais. Para que você se recupere logo e volte com o seio da sua família linda. Da Juliã, Isabel, Emanuele. De todos os seus familiares e amigos. E eu estou aqui com o Bruiser também desejando que você volte logo para as arenas. Então, boa recuperação, campeão. E um beijo também da galera do Cowboys, Vai Mabel. Hey, Fabiano, brother. Just want to let you know, we've been thinking about you, praying for you. Man, I'm happy to hear you're on the road to recovery. And we just wanted to wish you a happy birthday. Happy birthday. God bless you all. Alô, Fabiano. Estou sabendo que você está fazendo aniversário hoje, né, meu filho? É o Marcelão aqui passando para dar um abraço para você. Desejar toda a sorte do mundo e pedir a Deus que você volte logo para ativa, viu? O povo está com saudade de você. Estamos juntos. Parabéns. Que Deus te abençoe. Todas as glórias e riquezas do mundo e saúde para você. Valeu. Beijão no Marcelão, filho. Happy birthday, Fabiano. Prayers lifting up for you every day, man. And praying for a fast recovery. Blessings to you and your family. Feliz aniversário, Fabiano. Espero que você se recupere logo para estar montando nesse estouro brabo. Fica com Deus. Feliz aniversário, Fabiano. Renato, DPC Busco e toda a família. Tex Brother Ranch. Deus te ilumine e te dê força. Saia daí logo. Olá, eu sou o Edevaldo Ferreira. Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para o meu amigo Fabiano Vieira. Boa sorte, Armando. Na sua recuperação. Fabiano Vieira, breve restabelecimento. Volte rápido. Volte melhor. Feliz aniversário. Happy birthday, buddy. Hi, Fabiano. Happy birthday. We're praying for you, man. Get well soon. From all your friends and fans in Gaiman, Oklahoma. Happy birthday, Fabiano. Feliz aniversário, meu amigo, Fabiano. Deus abençoe. Saúde, saúde, muita paz. E você fique bom logo. Fabiano, meu irmão, meu irmão, estamos aqui orando muito por você. Feliz aniversário. Você sabe que você é um campeão. Você é um cara aí que representa a nossa cultura sertaneja. Nosso Brasil brasileiro muito bem, mundo afora. Eu tive a oportunidade de conhecer em Calgary, alguns anos atrás, e a sua humildade, quem você é, o seu caráter. É uma coisa impressionante, meu irmão. Então, feliz aniversário, um abração. Tamo junto sempre. E tamo rezando muito por você aí, uma recuperação rápida, pra você tá montando logo, logo. Um abração do Cavaleiro das Américas. Tamo junto, meu irmão. Fala, Fabiano. Eu, o cantor Rony Rangel, tô passando por aqui pra desejar pra você os parabéns. Muita saúde, muitas felicidades. Que Deus abençoe sua vida. E uma breve recuperação pra tá montando aquele estouro bravo de novo. Um abraço. Fica com Deus aí. Tamo junto. Alô, galera, aqui é Dinei Caminhas, campeão mundial de montarias em toro. Quero desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, por esse guerreiro grande competidor, amigo meu particular, Fabiano Vieira. Deus te abençoe. Que Deus venha multiplicar esses anos em bênção, em vitória, em conquista na tua vida. E o que aconteceu com você, essa segunda chance, esse milagre que Deus deu pra você. Pode acreditar. Deus tem um propósito muito grande na tua vida e na tua família. Você vai sair dessa. Tamo pedindo a Deus, tamo orando. Deus tá no controle de todas as coisas na tua vida. Abraço, meu garoto. Fica com Deus. Te amamos. Fabiano, feliz aniversário, irmãozão. Boa recuperação pra você. O Brasil todo tá na torcida. Força, campeão. Feliz aniversário, Fabiano. Deus te abençoe. Te protege, meu amigo, sempre. Um abraço. Ô, Fabiano Vieira. Que Deus abençoe você, viu, querido? Sua família. Estou muito feliz de estar te dando esse depoimento. Que Deus te abençoe. Estou numa corrente muito forte aqui pra você melhorar logo. pra dar essa alegria que você sempre deu pra gente aí, viu? Valeu, campeão. Você é o campeão. E quero parabenizar aí pro seu aniversário, dia 29. Tudo de bom. Fique com Deus, irmão. Amigo, Fabiano, feliz cumpleaños. As you can see, I'm wearing my Brazilian shirt today, wearing my cowboy hat, just to send you some greetings for your 38th birthday from Germany. First and foremost, I wish you all the very best for your speedy recovery, a return to full health, and you will be able to spend your life again together with your family, your beautiful wife, your beautiful daughters on your ranch in Texas. I think I speak for all the fans of the PBR when I say, we miss your smile, we miss your dancing in the Lazy-E arena, and we really hope to see that very soon again. I wish you all the very best, get healthy, be a cowboy. Just wanted to call and tell you happy birthday, Fabiano. We're praying for you here in Georgia. Get well soon, man. E aí, Fabiano Vieira? Cara, boa recuperação pra você aí. Eu tenho fé em Deus que vai tá tudo certo. E outra coisa, feliz aniversário, meu irmão. Mais um ano de vida que Deus tá te dando. Muita felicidade, muita saúde. E a recuperação, eu creio em Deus que você já tá, vai tá bem aí logo, logo, logo. Valeu, meu irmão. Um abraço do Márcio Manguassa. Valeu. Eu gostaria que eu vou deixar um feliz aniversário pro meu amigo Fabiano aí. Parabéns, Fabiano. Muito abençoe você aí. Logo você esteja firme forte aí com saúde aí. Muito abençoe e boa recuperação. Um abraço. Feliz aniversário, Fabiano. Oh! Hey, man. Tudo bem? I hope you're doing good. We just got done training. Can't wait to your back, man. But more than anything, we pray for a healthy recovery and a fast recovery. Prayers go out to you, Primo. Miss you. Tchau. Ô, velho armando. Aqui é o Redinho. Tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário. Parabéns pra você, meu amigo. Deus abençoe. Tudo de bom. E uma boa recuperação. Logo, logo vai tá com saúde aí. Fazendo que a gente mais ama. Abraço. Tamo todos. Ô, Fabiano. É o Rafinha aqui, meu amigo. Você fala que é o famoso Raccoon. Falar pra você vir aqui hoje pra desejar um feliz aniversário, né, Primo? E Deus te abençoe sempre. E logo, logo, você tá aqui com nós. Eu tenho certeza. Boa recuperação, Neves. Abraço. Viu com Deus. Fala, meu amigo Fabiano. Feliz aniversário, meu amigo. Que Deus te abençoe. Quero dizer que nós estamos aqui todos juntos na torcida pela sua recuperação. Espero, em breve, poder te abraçar, poder comemorar as vitórias desse momento difícil que você tá passando. Eu sei disso. Mas nós estamos todos aqui. Unidos em oração. Mas o mais importante hoje é celebrar o seu aniversário. Então, eu quero te desejar tudo de bom. Um feliz aniversário. Abração. Recupera logo. Tamo te esperando aqui. Meu amigo Fabiano, feliz aniversário. Deus te abençoe sempre, como sempre abençoe. E venha abençoando. Principalmente agora, nesse momento de recuperação. Em breve, a gente vai tá aí gravando vida, dando risada e batendo um papo. Que é o que você mais gosta de fazer, que é estar com os amigos. Isso é o mais importante de tudo. Tamo aqui torcendo e pode contar com a gente sempre. Fica com Deus aí. Feliz aniversário. Tá velhinho já, hein, velha irmã? Olá, Fabiano. Feliz aniversário. Em nome de todo mundo aqui do Portal Cavalos, a gente te deseja tudo de mais maravilhoso. Que Deus te abençoe sempre. E que você volte rápido ao nosso convívio, ao convívio de todos que gostam de você e torçam pela sua saúde. Então, que Deus te abençoe novamente. Que a gente tenha um dia abençoado de aniversário. Que seja o começo de uma nova fase muito boa aí pra você e pra toda a sua família. Um beijo meu e de todo mundo aqui do Portal Cavalos. Tchau, tchau. Oi, meu amigo querido do coração, Fabiano. Aqui é o Leandro Baldissera. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Eu sei que você tá passando por um momento difícil, mas a gente tá aqui no Brasil orando muito por você, meu irmão. Mandando muita energia positiva, que logo, logo você vai sair dessa. Deus abençoe muito. Um beijo no coração, meu irmão. Um abraço a todo mundo aqui da ProHorse. Oi, Fabiano. Tô passando por aqui pra te dizer que a gente tá torcendo muito por você. Que você fique bom logo. E desejar um ciclo lindo, cheio de bênçãos e realizações pra tua vida. Feliz aniversário. Beijo. Feliz aniversário, meu amigo Fabiano Vieira. Que você fique bom logo. Um abraço, nego duro. Deus abençoe. Ô, Fabiano, feliz aniversário, meu amigo. Que Deus te abençoe. Dê muitos anos de vida. E que se Deus quiser, logo, logo você vai estar entre nós. E eu vou estar aí daqui uns dias pra te dar um grande abraço. Fique com Deus. Olá, Fabiano. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Muita saúde, muita paz. Que Deus te abençoe. Boa recuperação. Volte pra casa logo. Tamo junto, meu amigo. Até mais. Velho Armando, feliz aniversário, meu amigo. Deus te abençoe. Que você fique bom logo. Bom, aqui quem fala é o Eder, administrador da página Brasília Cowboys no Instagram. Venha até esse vídeo aqui, prestar uma homenagem aí ao Fabiano. desejar um feliz aniversário pra você, Fabiano. E melhoras pra você, né? Se Deus quiser, Deus já tá abençoando a sua recuperação. Já já você vai estar em casa aí, ao lado da sua esposa, das suas filhas aí. Tá? E é isso. Melhoras pra você, campeão. Já já você vai estar dando alegria aí aos seus amigos e familiares aí em casa. Ok? Tem muita coisa no mundo que eu ainda pretendo ver. Pobre viver folgado e a polícia não prender. Ter comida é abundância, é humilde, não faltar o que comer. A morte é falência e ninguém adoecer. Porém, a maior conquista, Fabiano Vieira, é você na sua vida se recuperar logo. Na tua carreira, cada vez mais evoluir, crescer. Em nome de todo mundo que te ama, a última coisa que eu tenho a dizer. Boa recuperação, força e parabéns a você. 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 Boa recuperação, força e parabéns a você.